Esta eu vou mandar para o meu grande amigo dos melhores safoneiros que eu conheço dentro de Araguaína, dentro do mundo evangélico é o nosso irmão policial que está ali junto com o irmão Dimas ali em Araguaína esta música é para o senhor meu querido A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL